Eluísa, ele até poderá ser candidato, mas uma condenação pode complicar a candidatura dele? Pode complicar, mas a gente está diante aqui de um candidato, de um político que vive da política de escândalo. Então, um julgamento com esse teor em que você tem uma série de audiências, isso fomenta essa política de escândalo. Lógico que a partir do momento em que ele é condenado, a mensagem que se passa é que também ele não é mais intocável. E isso pode, de fato, afetar a sua imagem, a imagem que ele produz e se vangloria de ser todo poderoso, de ser inatingível e de ser absolutamente imune. Se houver uma decisão, o condenando por crimes bem comuns, como uma fraude fiscal, talvez isso afete, sim, a sua possibilidade política nos Estados Unidos. Mas o cenário ainda é muito instável. Pondé? Renan, olha, eu acho que esses escândalos jurídicos, às vezes, até podem ajudar o candidato. Tem um caso muito famoso durante a República de Weimar, nos anos 30, na República de Weimar, nazistas que ficavam falando mal de judeus, xingando judeus, são processados pela justiça da República de Weimar, isso nos anos 30, antes do nazismo chegar ao poder. E o julgamento deles virou um verdadeiro espetáculo. Teve manifestações a favor dos nazistas, ou seja, o julgamento deles por acusação de antissemitismo, de agredir os cidadãos alemães e judeus, acabou se transformando numa caixa de ressonância que ainda aumentou mais o antissemitismo. Entende? Ao tentar manter a aparência calma...